Capítulo 17 Alguns dias mais tarde, Jairo partiu para Barcelona, vários quilômetros distante da vila em que vivia e já àquela época importante centro comercial e intelectual. Sua proximidade das fronteiras da França permitia a rápida expansão por toda a Espanha das novas correntes filosóficas e científicas que eclodiam incessantemente. Jairo chegou à agitada cidade e foi direto para a casa acolhedora de Miguel, levando consigo uma mensagem espiritual recebida por Lucrécia na noite anterior, com o intuito de que o amigo e orientador a analisasse. Era sempre uma alegria o reencontro de Jairo com aquele que era seu grande amigo e protetor. Abraçou Miguel efusivamente. Que bom vê-lo! E o abraço foi retribuído com o mesmo entusiasmo. Eu é que fico feliz em vê-lo. Como está nossa querida Lucrécia? E Emily, como anda? Lucrécia está bem, recebeu outra mensagem interessante que trouxe para a sua avaliação. Talvez seja uma daquelas que convém enviar à Sociedade Espírita de Paris. Emily ainda está conosco. Parece um pouco melhor, menos agressiva. Entretanto, os perigos estão aumentando. Já foram procurá-la em nossa casa. Miguel guardou silêncio por instantes e depois disse. Apesar das dificuldades, fico satisfeito em saber que o trabalho de vocês progride a olhos vistos. Os dois se demoraram bastante em agradável conversa. Naquela noite, Jairo participou dos estudos que se realizavam semanalmente na casa de Miguel. A reunião se desenrolou, trazendo harmonia e aprendizado para todos. Na manhã seguinte, após acompanhar Miguel na resolução de questões que o haviam levado à cidade, Jairo confirmou ao amigo a intenção de regressar o mais cedo possível, devido aos receios que tinha com a permanência de Emily em sua casa. Miguel lamentou a partida breve do amigo. Você sempre tem um motivo para voltar apressado. Mesmo sendo uma viagem longa e cansativa, vem e retorna rapidamente. Nunca temos tempo suficiente para conversar. Precisa vir com mais calma e trazer Lucrécia. Jairo sorriu e disse. Sei que estamos devendo uma visita a você e sua irmã. Assim que as coisas se acalmarem por lá, trarei Lucrécia. Será uma satisfação imensa para nós. Vamos ficar na expectativa dessa visita. Agora, antes de partir, gostaria que fosse comigo à livraria. Eles sempre têm alguma novidade, seja a revista espírita, seja um livro novo e gostaria de enviar alguma coisa para Lucrécia. Sem hesitar, Jairo seguiu até a loja. Lá, recebidos pelo proprietário, amigo e simpatizante do movimento espírita, conversaram longamente sobre os últimos acontecimentos na França. Miguel entregou ao Livreiro uma carta endereçada à Sociedade Espírita de Paris, junto da qual ia a mensagem que Lucrécia recebeu. Sua própria análise havia sido favorável e ele então a encaminhava para avaliação da conceituada instituição. Por diversas vezes, o Livreiro se fizera mensageiro entre os dois países. Ao solicitar novos livros para os participantes de seus estudos e também para presentear a amiga, Miguel foi informado pelo Livreiro. Estão em falta, mas vai chegar uma grande remessa no mês que vem. É a maior que recebemos até agora, mais de 300 publicações. E vai conseguir entrar com tantos livros assim na Espanha, mesmo com a ferrenha oposição da igreja? Está tudo acertado na alfândega. Acho que não haverá problema. As coisas precisam mudar, não é, Miguel? Estamos em um novo tempo da liberdade de pensamento. Que assim seja, completou Miguel feliz. Ao se despedirem, ele pediu a Jairo. Diga, Lucrécia, que em breve teremos mais livros. E cuide bem dela, Jairo. Que Deus os abençoe, meu irmão. Jairo quase não pôde responder, emocionado por tanto carinho. Só conseguiu balbuciar. Obrigada, Miguel. Mais uma vez, obrigado. Após uma noite inteira de viagem, Jairo chegou à província. Caminhava por Bilbao, distraído, preparando-se para seguir viagem até a vila. Pensava na esposa e em Emily. Sozinhas, quando ao se aproximar do local onde compraria o ticket para o trecho final da jornada, deu de cara com uma fisionomia conhecida. Era Pimentel, que sentado em um banco, observava os transeúntes. Ao reconhecer Jairo, levantou-se de imediato e cumprimentou-se. É o dono daquela cabana da praia, não é? O que anda fazendo por aqui? Pretendem viajar? Não, em absoluto. Sou pescador, lembra-se. Tenho negócios aqui. E é comum vir a Balbor para acertar detalhes. Interessante. E sua esposa fica sozinha durante sua ausência? Lucrece está acostumada a minhas pequenas viagens, que nunca duram mais do que poucos dias. Vocês têm filhos? Não, quero dizer, não aqui conosco. Vocês não são da Espanha? De onde são? De Marrocos. Lucrece tem filhos que ficaram por lá. É mesmo? E por quê? Jairo, procurando encerrar logo a desagradável conversa, cortou radicalmente o assunto. Preciso ir, estou com pressa. Pimentel, porém, segurou-o firme pelo braço e disse em tom intimidador. Não pense que escaparam, ouviu? Estou entrando com o pedido de abertura de inquérito contra vocês, por darem abrigo a uma assassina. E tenha certeza de que o processo está em curso. Há grandes interessados nesse caso, pessoas muito influentes, gente muito rica. Eles querem que vocês sejam responsabilizados pelo segundo desaparecimento dela. Nem pensem em sair daqui ou serão perseguidos onde estiverem. Será que me entende, senhor? Como é mesmo seu nome? Jairo respondeu enquanto puxava o braço com força. Meu nome é Jairo e não se preocupe, não pretendemos ir a lugar algum. Não temos culpa nenhuma, já disse. Não sabíamos quem era jovem e quando descobrimos ela partiu, sem nos dar tempo para mais nada. Será que não entendem? Meu senhor, o fato é que deram guarida a ela. Contra isso não há argumentos, não é? Bem, preciso continuar meu trabalho. Repito, não se ausentem, pois logo serão convidados a vir à delegacia prestar maiores esclarecimentos. Isso ser, ser, dependerá das pressões que vierem. Tenho orientação para dar andamento rigoroso ao caso, conforme a lei determina em todas as suas sutilezas. E o que isso significa? Terão surpresas em breve. Dizendo isso, retornou ao banco e à leitura do jornal que havia deixado os minutos antes. Jairo, aturdido, comprou o bilhete de regresso, com o coração agora tomado pela angústia. O que tanto temera estava acontecendo. Sentiu o medo crescer dentro dele e, ao ter em mão o bilhete, foi direto à saída das carruagens. Queria desaparecer o mais rápido possível da vista daquele homem. Entrou no carro e se acomodou, deixando-se dominar mais uma vez pela angústia e pelo medo, refletia. O que faremos agora? Como escapar daquela gente rica e poderosa querendo nos prejudicar? Vão descobrir que somos adeptos da doutrina espírita e isso complicará ainda mais nossa situação. A carruagem começou a andar e Jairo viu pela janela Pimentel na plataforma observá-lo. Suspirou fundo e pediu mentalmente, Deus, por favor, nos ajude. Já era noite quando chegou à vila. Ao se aproximar da pequena cabana, junto ao mar, encontrou Lucrécia em animada conversa com ele. Pela primeira vez havia sorrir e notou ao entrar os traços belos e delicados que emergiam daquele rosto, marcado pela dor e pelo sofrimento. Percebeu que, aos poucos, o semblante de Emily se transformava. Parecia estar mais suave e ela mais serena. Achou melhor conversar com Lucrécia em particular, pois a permanência da jovem o preocupava cada vez mais. Entrou, cumprimentou Emily e beijou a esposa, que o recebeu alegre. Como foi tudo por lá, Jairo? Tudo certo, respondeu saindo do quarto onde colocaram o casaco. Sentou-se à mesa juntamente com Emily, que acabava de auxiliar Lucrécia no preparo do jantar. E, com relação à mensagem, Miguel a leu? Jairo se lembrou da alegre companhia de Miguel e suspirou fundo antes de responder. Ele gostou muito da mensagem e a enviou para Paris. Emily ouvia a conversa com curiosidade, conservando o silêncio. Lucrécia olhou para o marido e disse O que há, Jairo? Algum problema sério que me esconde? Percebo que não está bem. Está tudo certo, Lucrécia. Sinto-me apenas cansado da viagem. Afinal, ir num dia e voltar no outro é bem cansativo. Mas não podia deixá-las aqui sozinhas por mais tempo. Tentando dissimular a profunda aflição em que se encontrava, perguntou E por aqui, como foram esses dois dias? Tranquilo como havia pressentido. Nada aconteceu, Jairo. Ninguém a nos vigiar. É, por enquanto. De qualquer modo, é melhor que Emily não coloque os pés fora da casa, em hipótese alguma. Por que diz isso? Alguma novidade da província? Lembra-se da ameaça que nos fez aquele policial, não é? Então, precisamos tomar cuidado. Tem toda razão. Emily continuará aqui dentro durante o dia, até as coisas se acalmarem. No entanto, terá de sair à noite, ao menos na próxima sexta-feira. Por que? Perguntou Jairo interessado. Ela irá conosco ao grupo de estudos. Jairo não acreditou no que ouvia. A situação iria se agravar mais. Lucrécia jamais deixaria a jovem partir. Não agora. É mesmo? E por que? Ao falar, ele fitava a Emily. A jovem se esquivou mais do que depressa. Lucrécia quer que eu vá. Estou pensando, quer dizer, estou com intenção. Ainda não sei ao certo. Lucrécia interrompeu Emily, afirmando ao colocar o jantar sobre a mesa. Você vai sim e não se arrependerá. Tenho certeza de que se sentirá muito melhor e haverá de encontrar respostas para as suas dúvidas. Não se empolgue tanto, Lucrécia. Estou pensando e não me pressione. Emily, voluntariosa, fez menção de se levantar. Lucrécia suavemente tocou-lhe o braço, dizendo, Tudo bem. Vai se quiser se sentir vontade. Agora coma que o jantar esfria em segundos nesse tempo frio. Durante o jantar, Jairo esteve calado e pensativo. Lucrécia lhe fez algumas poucas perguntas sobre Miguel e a família, ao que ele respondeu quase com monossílabos. Emily também permaneceu distraída. Sentia-se aflita pelo problema que a torturava desde a adolescência. Porém, era intensa a sua repulsa, a simples ideia de ir a um lugar onde as pessoas acreditavam falar com os mortos. Que tipo de coisas tenebrosas poderiam suceder? A que sortilégios se entregariam aquelas pessoas? Só de pensar nisso, Emily sentiu um calafrio descer-lhe pelas costas. Quando se preparavam para dormir, Jairo disse à esposa, Precisamos conversar. O que há com você, Jairo? Está tenso e preocupado. Olha, Lucrécia, sei que está animada com as melhoras de Emily, mas não seria melhor ela partir, já que melhorou? No momento em que ela está dando o primeiro passo para compreender o que de fato acontece em sua vida? Do que está falando? Emily tem algo a realizar e creio que será dentro desse movimento novo, que se espalha em toda parte. Ela tem donos especiais que irá utilizar para contribuir na expansão e na confirmação dos conhecimentos sobre as relações do mundo material com o mundo invisível. Acha mesmo? Não tenho mais dúvida. Já desconfiava e tive a prova hoje. Ela vem sendo dominada por irmãos menos felizes que se manifestaram através dela. Jairo mostrou grande espanto e perguntou. E o que disseram? O que sempre dizem nessas condições? Fizeram ameaças, gritaram que querem destruí-la. Coisas desse tipo, que não convém repetirmos. Jairo se calou, ainda mais aturdido. Como deveria agir? Lucrécia achegou-se a ele e, enlaçando-o com carinho, pediu. Agora me conte, o que o está afligindo? Estou angustiado. Encontrei aquele policial que esteve aqui junto com o médico e o marido de Emy. Ele fez novas ameaças, Lucrécia. Diz que iremos responder pelo que fizemos. Que seremos chamados à província, que a gente muito poderosa é envolvida no caso e... Calma, Jairo. Assim você vai ficar doente. Acalme-se. Lembre-se de que nada acontece em nossa vida se Deus não permitir. Por mais que nos ameacem, por mais que nos queiram assustar, Deus é quem comanda todas as situações. Você já provou disso, não foi? Sim, mas precisamos ser cautelosos. Não podemos deixar de fazer a nossa parte. Eu sei, você tem toda razão. Devemos tomar uma atitude mais firme. E acho que tive uma ideia que vai ajudar. Temo pela segurança de Emy caso permaneça conosco. E o que pensou? Ela vai na próxima sexta-feira ao grupo de estudos. Pretendo, então, deixá-las aos cuidados de Sarah, que já sabe o que aconteceu e se colocou à disposição se precisarmos de ajuda. Penso que é melhor Emy ficar lá por uns tempos até decidirmos o que deve ser feito. Sarah é uma amiga de total confiança, extremamente bem intuída nas questões espirituais. Estar com ela fará bem a Emy. E quanto a nós? E se realmente tentarem nos prejudicar pelo que fizemos? E o que fizemos, Jairo? Lucrécia fitava o marido com ternura. Jairo não soube o que responder. Via que Emy melhorava e que Lucrécia estava cada vez mais confiante quanto ao futuro da jovem. E se a esposa estivesse razão? Foi ela quem respondeu. Não fizemos nada errado, Jairo. E você sabe disso. Eu sei. É essa gente que não entende. Nós apenas cuidamos de alguém que estava desistindo da vida. Foi só o que fizemos. Estamos tentando obedecer a lei eterna do Criador que nos diz para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. A justiça dos homens é falha, Lucrécia. E você mais do que ninguém conhece sua fúria. Lucrécia encarou com seriedade e disse. Todavia, precisamos aprender a nos preocupar mais com a justiça de Deus do que com a dos homens. Por alguma razão, sei que era meu dever cuidar de Emy. Senti isso desde o primeiro momento em que a vi. E mesmo antes, quando tive o ímpeto de subir naquela manhã até o Penhasco, lugar a que quase nunca vou, sei que devemos cuidar dela e dar-lhe nova chance. E é o que estou tentando fazer. E se por isso tiver de pagar, que seja. Não posso desistir. Jairo olhou a mulher com profunda admiração pela força de caráter e pela confiança que via nela. Ainda assim disse. Não sei, Lucrécia. Fico muito preocupado. Tomaremos todas as precauções. Agora, vamos descansar, porque acima das preocupações, você deve estar muito cansado da viagem. Não foi a viagem que me cansou. Foi aquele policial que me infernizou. E é precisamente o que ele quer. Agora, vamos orar juntos. Tenho certeza de que a prece nos aliviará. Jairo se aproximou da esposa que, sentada na beira da cama, segurou sua mão e elevou como vida a prece a Deus, pedindo proteção e forças. Ao final da oração, Jairo se sentia mais confiante.